Música Música Aleluia O Senhor nos enviou Aleluia Oh Pai Somos nosso povo eleito Que Cristo veio reunir Oh Pai Somos nosso povo eleito Que Cristo veio reunir Amém 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 Amém. 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 Óbvio. Então o nome que eu trouxe em Correto é Domingos, Domingos Gonçalves da Silva, hoje celebramos 63 anos, nós estamos no mesmo ano, diferente mesmo. E também eu quero louvar, graças a Deus, hoje eu estou celebrando, completando 25 anos, 35 anos, eu cheguei, que fui acolhido aqui na Interna Cineira, na Itália do César de nosso lado, morando em primeiro momento, na cidade de São Paulo do Paraíso, um lugar muito frio, terra do poço do mar velho, que é depois de Itália do Cristo. Eu quero agradecer pela minha vida, pela minha missão, que Deus confiou aqui com vocês. Ó Deus, Senhor nosso Deus, fazenda que a nossa alegria partilhe em luz da vida de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a nós, o Criador de todas as coisas amas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quando nos deixamos levar até o que Cristo viveu e nos ensinou, tornamos-nos verdadeiramente livres. Por leitura do primeiro livro dos Macabeus Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império quando ouviu dizer que ele ia em Naida Na Pérsia era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro e que seu tempo era fabulosamente rico, contendo velhos, tecidos de ouro e coraças e armas e ali deixadas por Alexandre, filho de Felipe, rei da Macedônia que foram primeiro a reinar entre os gregos Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele Obrigado a fugir Antíoco afastou-se acumbuniado e voltou para Babilônia Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judé O próprio Líazes, tendo sido primeira parte de lá, à frente de poderoso exército tinha sido posto em fuga e os judeus tinham se reforçado em armas e soldados graças aos abundantes destoros que tomaram dos exércitos vencidos Além disso, tinha derrubado a abominação que ele havia construído sobre a altar de Jerusalém e tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado o Bediçu, uma das cidades do rei Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado caiu de cama e adoeceu de tristeza pois as coisas que tinham acontecido, não tinham acontecido segundo o que ele esperava Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia e sentiu que ia morrer Chamou então todos os amigos e disse O som fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia E disse a mim mesmo Eu disse a mim mesmo O que grau de afiliação cheguei Que ondas enormes me debato Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam E uma vez terminar sem motivo os habitantes de Judá Reconheço que é por causa disso que essas desgraças me atingiram E com profunda angústia vou correr em terra estrangeira Palavra do Senhor Graças a Deus Cantarei de alegria Ó Senhor Pois me livrastes Cantarei De alegria Ó Senhor Pois me livrastes Senhor De coração 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 As vossas maravilhas Cantarei Em vós Exultarei De alegria Cantarei Ao vosso nome Deus Altíssimo Cantarei De alegria Ó Senhor Pois me livrastes Cantarei De alegria Ó Senhor Ó Senhor Pois me livrastes Voltaram para trás Meus inimigos Perante vossa face Pereceram Reprendestes As nações E os maus Perdestes Apagastes O seu nome Para sempre Cantarei De alegria Alegria Ó Senhor Ó Senhor Pois me livrastes Cantarei De alegria Ó Senhor Pois me livrastes Cantarei De alegria De alegria Ó Senhor Pois me livrastes É bom a chuva 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 É bom o fogo Que arrasa Toda palavra É assim Não passa por mim Sem deixar O Senhor O Senhor esteja convosco Repensar No meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Lucãs Glória a Vós Senhor Naquele tempo Aproximaram-se de Jesus Alguns sábios seus Que deram a ressurreição E lhe perguntaram Mestre Moisés deixou-nos escrito Se alguém tiver irmão casado E este morrer sem filhos Deve casar-se com a viúva A fim de garantir a descendência Para o seu irmão Ora Havia sete irmãos O primeiro casou e morreu Sem deixar Filhos Cabelo O segundo E o terceiro Se casaram Com a viúva E assim Os sete Todos morreram Sem deixar filhos Por fim morreu Também a mulher Na ressurreição Elas eram Esposas de quem? Todos os sete Estiveram casados Com ela Jesus respondeu Aos sábios seus Nesta vida Os homens E as mulheres Casam-se Mas os que forem julgados Dignos da ressurreição Dos mortos De participar Da vida futura Nem eles se casam Nem elas se dão Em casamento E já não podem morrer Pois serão iguais Aos anjos Serão filhos de Deus Porque ressuscitarem Que os mortos Ressuscitam Moisés também Nos indicou Na passagem Da Sassa A tempo Quando chama o Senhor O Deus de Abraão Deus de Isaac E de Jacob Deus não é Deus Dos mortos Mas dos vivos Pois todos Vivem para Ele Alguns doutores da lei Disseram a Jesus Mestre Tu falaste muito bem E ninguém Mais tinha coragem De perguntar Coisa alguma A Jesus Palavra da salvação Glória a Vos Senhor Bendita, bendita, bendita Bendita é a palavra do Senhor Bendito, bendito Bendito em agir e com amor Amém Em as palavras do Santa Maria Danciada Deus perdoe todos os nossos pecados Amém Querido povo de Deus Aqui reunido Queridos irmãos Que nos acompanham E sua casa Só gravando Só gravando É só gravando É só gravando É só gravando Querido povo de Deus Aqui reunido Querida equipe celebrativa Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Estamos com muita saudade Já caminhando Para o final Dos festejos Preparatório A festa Mais uma festa Da Padreira Que da comunidade Santa Cecília Hoje Oitavo dia Oitava noite É isso? E o tema Desta noite É o culto A Santa Cecília Esse culto Que se espalhou Por toda Durante a idade Média E teve O seu nome Escrito no Código No nome Da missa Entre as santas Santa Cecília É a que tem Maior nome De basílicas Em Roma A nenhuma Outra santa A cristandade Consagrou Tanto A igreja Quanto era Então Santa Santa Cecília Esta santa De todos Tem muita fé Porque ela Inspira Muitos dons Inclusive Ela é A protetora Dos músicos Né? Ela expira Muitos dons Dons estes Que vem do Pai Que vem do céu Que vem de Deus Nem um don Vem de nós Vem de Deus Deus nos deu os dons Deus nos deu os carismas Não para ser Para ficar enterrado Dentro de nós Mas para ser Colocado A serviço Dos irmãos Como o ministério De música Que é o dono encantado Se ele não tivesse O dono encantado Ele não está Abrindo a mim Então Tenho o dono encantado E vocês Procurem cada vez mais Desenvolver esses dons Esses talentos O dono encantado O dono encantado O dono de ler De comentar De fazer leituras O dono de servir Ao altar Como ministro Sem ministro Estrela Ordenada Comunhão Então Tudo isso É dono em Deus Carismas Que Deus Coloca Dentro de cada um de nós Por isso Não devem ser enterrados Mas sim Devem ser colocados A serviço dos irmãos E Santa Cecília Sem dúvida nenhuma Colocou Os dons que Deus Concedeu a ela A serviço dos irmãos E levando uma vida De profunda mística De profunda ascética De profunda oração Por isso Que ela se santificou Ela Foi reconhecida Pela igreja Mundo Santo Está na glória Dos altares Está no céu A interceder Por cada um de nós E ainda Peregrinamos Nesta terra E olhando a liturgia de hoje Meus queridos E amados irmãos Percebemos Na primeira leitura Este rei O rei antigo Que lhe tem muitas coisas Que não era Do agrado de Deus Leitura muito longa E aqui no final da leitura Mostra para nós Que ele reconhece Ele diz assim Reconheço Que é por causa Disso Que essa desgraça Me atingiu E com profunda Gosto Eu vou morrer De terra De estrangeira Então Então meus queridos E amados irmãos Talvez esse rei Esse rei antigo Tinha dons Tinha carismos Mas ele não soube Exercitar Os dons Que Deus lhe deu Pensou Mais Nas coisas Materiais Do que Nas coisas do Pai Nas coisas de Deus Por isso Que nunca dava certo Como nós ouvimos Aí a própria leitura Então É preciso A gente Saber E ser rico Qual é A vontade De Deus E a vontade De Deus É que a gente Faça as coisas certas As coisas boas As coisas Que ficam Marcadas Na história De cada um de nós E assim Nós cantamos Também No salmo Meus amados Cantarei Cantarei De alegria Ó Senhor Pois me livrastes Então Deus Sempre nos livra De todos os perigos Todas as seradas Do mal Mas é preciso Também Nós nos esforçarmos Para nos afastarmos Do mal Deus faz A sua parte Mas nós também Temos que fazer Nós temos que Fugir Do mal Das dificuldades Da vida Dos desafios Dos problemas Mas colocar sempre Nas mãos De Deus Para que a gente Possa vencer Que a gente Nunca Saia derrotado Mas vencedor E para vencermos Todas as dificuldades Da nossa vida É preciso Nós colocarmos Toda a nossa Confiança Em Deus Porque é Porque é Ele Que cuida de nós E sem dúvida nenhuma Santa Cecília Ela colocou Toda a sua Confiança Toda a sua Esperança Em Deus Será que Santa Cecília Não enfrentou Também As dificuldades Da nossa vida É claro Que ela Enfrentou Mas ela Superou Porque Certamente Ela tinha O amor De Deus Acima de tudo E acima De todas as coisas O Evangelho Muito bonito E gostava Que para nós Existia um grupo Chamado Salve Seus Que não Acreditava Na ressurreição Então Criticavam Jesus Tem que os Pariseus Os mestres também Faziam tudo Para pregar Jesus Em contradição Mas Jesus Era sábio Jesus Já conhecia No seu coração Qual era O pensamento Deles A maldade Deles Mas Jesus Cristo Em tudo Se saia dele E hoje Nos fala Da Eles Sete Irmãos Né E Alguns Santos Seus Negavam Na ressurreição E lhe perguntaram Mestre Moisés Deixou Descrito Se alguém Tiver Um irmão Casado E este Morrer Sem Filho Deve Casar-se Com a viúva A filha Era Que a Descendência Para Seu Irmão Então Havia Sete Irmãos Então Todos Correram E Perguntaram Como era Que ia Ficar E Nem Deixaram Os Filhos Então Na Ressurreição Dos Vortos A esposa Será Tem Tem Aí Jesus Fala Claramente Que Nesta Terra Nesse Mundo Os Homens E As Mulheres Se Dão Em Casamento Mas No céu Todos Vão Ser Como Os Anjos De Deus Então Tudo Nesta Terra Passa Como diz Para Jesus Passarão O céu E a Terra Mas Minhas Palavras Não Passarão Então Jesus Mostra Para Nós Essa Verdade Verdade De Deus Que Aqui Todas Se Casam E Se Dão Casamento Mas Nos Tem Todos Vão Viver Com Os Anjos Com O Jogo De Deus Com Os Anjos E Dos Santos Então Meus Irmãos Precisamos Sempre Cada Mais Confiar Na Palavra De Deus Essa Palavra Que Nos Salva Que Liberta Que Ilumina A Nossa Vida Que Conduz A Nossa Vida A Palavra Que Nos Educa Nos Ilumina Então Jesus É A Palavra Viva Jesus É A Luz Do Mundo Jesus É O Caminho A Verdade E Vida E Santa Cacilha Sem Doutrina Ela Viveu Muito Bem Em Deus Porque Procurou Sempre Fazer A Vontade De Deus Então Os santos Eles São Exemplos Para Nós Nós Já Demos Seguido Nós Queremos Um dia Chegar No Céu Alcançar Nossa Santidade Nós Precisamos Sempre Fazer A Vontade De Deus Mas Jesus Diz Não Tampar Que Nem Todo Aquele Que Diz Senhor Senhor Entrará No Reino Do Céu Mas Aquele Que Faz A Vontade Do Pai Que Está No Céu Então Fazer Essa Vontade Do Pai É A Gente Viver Os Mandamentos Onde Ser Vários Mandamentos E Ensinar Também Para Aqueles Que Nunca Ou O Falar Dos Mandamentos De Deus Nem Falar De Deus Vive No Mundo Muitas Reis São Batizados Por Nós Lislados Mas Vive Como Se Fosse Padrão Que Não Conhece Não Se Interessa Para Conhecer Para Buscar As Coisas Do Alto Como Diz São Paulo Se Resultar Com Cristo Buscar As Coisas Do Alto Nunca Se Lembra De Deus Muitas Vez Se Lembra No Final Da Vida Muitas Vez Se Lembra De Deus Se Lembra Da Igreja No Último Sospiro Da Vida Então Nós Precisamos Sempre Se Lembrar De Deus Meus Irmãos O que Eu Costumo Sempre Falar Deus Não Precisa De Nós Nós Sempre É quem Precisamos De Deus Então Vocês Dão Dão Viver Todas As Noites Vocês Não Vão Perder Nada Vocês Vão Ganhar Vocês Vão Sair Daqui Com Aparecidos Na Fé Todas As Noites Participando Da Novena Participando Da Celegação Da Palavra Da Santa Missa Com Hoje Amanhã No Vário Fernão Segundo Eu Vou Estar Com Vocês Graças De Deus Tentemos Sempre Nos Fortalecendo Todos Precisamos De Deus Eu Preciso De Deus Eu Preciso De Oração Quem É Que Sustenta A Minha Vida Religiosa A Minha Vida Sacerdotal É A Minha Vida De Oração Já De Sexto Eu Já Falei Para Vocês Lá Em Casa Deus E Céus Nós Rezamos Um Certo Momento No Dia Então Nós Temos Um Certo Momento Sem Momento Da Lidogia Das Horas E Um Certo Momento Com Santa Lícia Por Isso Que Deus Me Dá Força Por Isso Que Estou É Firme Pela Graça De Deus Pela Bondade Pela Misericórdia De Deus Porque Eu Digo Isso Porque Eu Me Sinto Piqueno Diante Da Grandeza De Deus Então Precisamente Se Sertir Temos Não Que Querer Ser Maior Não Querer Ser Deus Nunca Ocupar O lugar De Deus Nunca Jamais Nós Vamos Ocupar O lugar De Deus Deus É Deus Nós Somos Humanos Imperfeitos Santos Pelo Batismo Mas Pecadores Na Nossa Humanidade Por Isso Que Nós Precisamos Sempre De vez Em Quando Não Todo Dia Mas De vez Em Quando Procurar A Misericórdia De Deus O Salve A Misericórdia Salve Do Pecão Da Corpissão Para Deus Nos Dar A Graça Da Vida Nova Da Purificação Do Nosso Coração E O Coração Purificado Terá A Alegria De Vir a Deus Jesus Fala Nas Bem-aventurados Puro De Coração Porque Veremos Deus Então Vivendo As Bem-aventuranças Nós Estamos Já Aqui Agora Nesse Mundo Vivendo No Reino Do Céu Porque Nós Estamos Fazendo A Vontade De Deus Então Que Deus Foi Intercessão De Santa De Santa Cecília Nos Ajude A Exemplo Dela A Viver E Fazer Aqui Nesse Mundo A Vontade De Deus Para Um Dia Viver Junto Dos Santos De Deus E Dos Santos Na Glória E Teve Amém Louvado Seja Nosso Jesus Cristo Agora Vamos De pé Elevar Deus As Nossas Preces Ao Deus Da Vida Preces Da Comunidade É o Deus Da Vida Que Por Amor Nos Ofereceu O Senhor Do Filho Para Nossa Salvação Elevemos Nossas Preces Confiando Em Subudade Em Sua Vodade Misericordiosa Depois de Cada Peste Vamos Responder Dai No Senhor Vosso Amor E Vossa Paz Todos Dai No Senhor Vosso Amor E Vossa Paz Senhor Rei Do Universo Vovei Sobre Nós Vosso Sonhar E Misericórdia E Perdoai-nos Dai Senhor Vosso Amor E Vossa Misericórdia Cristo Rei Do Céu E Da Terra Vovei Sobre Nós Vosso Olhar Compassivo E Perdoai-nos Dai Senhor Vosso Amor E Vossa Misericórdia 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 Um Vossa Em Em Do Veja Por toda a igreja e seus ministros, as comunidades e os agentes de pastoral Para que sejam firmes e fiéis ao Evangelho de Cristo E o anunciam com alegria, nós os suplicamos Amém, Senhor, por sua amor e sua paz Por nossa comunidade, para que reunidos pela palavra, sejamos fiéis ao que ela ensina E vivamos sob a sua luz, nós os suplicamos Amém, Senhor, por sua amor e sua paz Pelas pessoas que estão lutando contra, que estão lutando na vida E às vezes não tem apoio do bem público e nem da comunidade, nós os suplicamos Graças, Senhor, por sua amor e sua paz Os nossos aniversariados do dia Lembrando aqui de seu domingo Ensino Colossim E também de nossa irmã Justiça De todos os aniversariados Para que o Senhor da vida Muitas bênçãos, muitas graças para eles E peçam a ver firme a um pé Fazendo sempre a vontade de Deus Como fez a tua espécie Rezemos Graças, Senhor, por sua amor e por sua paz Os nossos irmãos que já se foram Ficamos para entre nós Os falecidos, cujos nomes foram lidos No início da celebração Para que Deus, nosso Senhor, o apoio Na sua infinita bondade e misericórdia Rezemos Graças, Senhor, por sua amor e por sua paz Ó Pai Santo, que nossa vida corresponda cada vez mais com o nosso amor E o ensinamento de Vosso Filho Que é convosco, o Vivo e o Reino para sempre Amém Vais a oração carística número 2 Lá da página 11 Acentuados, façam nós Acentuados, façam nós Acentuados, façam nós Meu coração Meu coração é para Ti Porque Tu me deste a vida Porque Tu me deste o existir Porque Tu me deste o carinho Me deste o amor Porque Tu me deste a vida Porque Tu me deste o existir Porque Tu me deste o carinho Me deste o amor Pão e o rio são pra Ti, Senhor O pão e o rio são pra Ti, Senhor O pão e o rio são pra Ti, Senhor O pão e o rio são pra Ti Porque Tu me deste o existir Porque Tu me deste o carinho Me deste o amor Porque Tu me deste a vida Porque Tu me deste o existir Porque Tu me deste o carinho Me deste o amor O pão e o rio são pra Ti, Senhor O pão e o rio são pra Ti, Senhor O pão e o rio são pra Ti, Senhor O pão e o rio são pra Ti, Senhor O pão e o rio são pra Ti, Senhor O coração está em Deus Dê-nos graças ao Senhor Nosso amigo É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade, o que é necessário é nosso dever e salvação da nossa graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo o Senhor, o Senhor Cristo é o nosso. Ele é a vossa palavra viva pela palavra do teatro. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele vai cumprir a vossa vontade e reunir-o como santo em vossa loucura. E se dê os braços na hora de sua paixão, a fim de Deus ter a morte e manifestar a Resurreição. Porém, os santos celebram a vossa grandeza e os santos profanam a vossa glória. Concebem-nos também a nós, associados a seu louvor e estampando a uma salvação. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo O céu e a terra provam a vossa glória. O santo das vagunas, o santo das vagunas, o santo das vagunas, o santo das vagunas. Santo, 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 Santo Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e ponte de toda a santidade. Santo e Pai, nos versões oferentas, derramando sobre elas o nosso Espírito, aquele que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho, e o seu nosso. Santificai o nosso oferente, ó Senhor. Dando para ser em pé e abraçando e experimentando a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e batiu e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai-me todos e comei. Isto é o meu corpo que será em pé de por vós. Do mesmo modo da ceia que lhe colocaram em suas mãos, eu abraço novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai-me todos e verei. Este é o grau de si no meu sangue, o sangue da nova e eterna criança, que será derramado por vós e por todos para a demissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. E aí E aí E aí E aí eis o mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus se alegrado por isso na memória da morte e ressurreição de Vosso Filho nós nos oferecemos ao Pai o bom da vida e o cálice da salvação e nos agradecemos porque nos tornaste dignos estarei aqui na Vossa presença e nos servindo e nós nos suplicamos que participando do corpo do cristão e do Cristo estejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo lembrai-vos ao Pai da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso Bispo João Gentino com o nosso Bispo Alberto e todos os ministros do Vosso povo lembrai-vos ao Pai da Vossa Igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida dando a entrada de todos os nomes que foram lidos no início da Santa Missa nossos carentes amigos falecidos e aqueles que cada um traz no coração acolheriam-nos junto a vós na luz da Vossa Paz lembrai-vos ao Pai dos nossos filhos em que nós os pedimos dentro de etapa de todos nós que daremos participada de eterno com a Virgem Maria e Maria de Deus com o seu Esposo São José com a Santa Cecília Padreira da Comunidade cuja pede que estamos para celebrar já chegando ao final da novena precaritória e todos que neste mundo nos cairiam São Francisco, Santo Cláudio São Tanto e São Raquinho São Pedro e Santo Escolar a ver e nos louvamos e glorificamos o Jesus Cristo por nosso Filho Concebemos o Pai entre os velhos o Cristo com Cristo em Cristo a voz de Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre Amém 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 Antes de participar do banquete da Eucaristia Sinal de reconciliação e vínculo de união pela terra Rezemos juntos como o Senhor nos enviou Pai nosso que estás no céu Santo e caro seja o vosso nome Venha a vós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus Com a vossa vida cada dia que vai hoje Quebra-nos as nossas propensas Assim como nós, que é a mão na cabeça que vem ao Cristo E não nos deixe de cair em citação Mas livrar-nos do mal Livrar-nos de todos os males, ó Pai E damos hoje a vossa paz Ajudar-nos pela vossa misericórdia Estejamos sempre vivos do pecado E proteger todos os queridos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vida do Cristo Salvador Glória ao reino, poder e a glória Senhor Jesus Cristo Dizendo aos vossos apontos O seu bordeiro capaz Sobre-se pela minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-nos enquanto o vosso desejo A paz e a humildade Vós que esportemos com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz e o Senhor esteja sempre convosco 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 E o Senhor esteja sempre convosco A paz e o Senhor esteja sempre convosco Livrai-me dos meus pecados A paz e o Senhor esteja sempre convosco Para mim só o reino É estar comigo É portar o teu refúgio nos tempos Felizes os convidados para ser o Senhor, eis o poder de Deus, aquele que teve o pecado do mundo. Senhor, eu amo a Deus, e que entrei na verdade, mas o Senhor é uma alma de esperança. Eu vou que o Santo Cristo nos dote para a vida eterna. Amém. 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 Muitas mais segundas E o poder E o amor E pra sempre Com seu nome Eu honrarei Se o encontro E o abismo Nos caminhos Eu vou Seu lança Sempre tenho Em suas mãos Tu é Senhor O meu Pastor Por isso Nada Em minha vida Faltará Faltará Tu és Senhor O meu Pastor Por isso Nada Em minha vida Faltará A banquete Em sua casa Muita leve Eu vou Um lugar O lugar Em sua mesa Me preparou Senhor E o meu Criúri Minha fonte Minha fonte Me faz ser feliz Viva a porta, a minha casa, e seu amor. Tu és Senhor, todo o meu pastor. Tu és Senhor, todo o meu pastor. Tu és Senhor, todo o meu pastor. Minha mente, inimigo, confiante, eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Ser projado, me protege, eu jamais te verei. Sempre junto do Senhor, eu gostarei. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Com alegria e esperança, caminhando como eu vou. Minha vida está sempre em Suas mãos. E na casa do Senhor, eu irei a gritar. Neste tempo, para sempre, irei cantar. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Graças e loucades, que sempre a cada momento. Graças e loucades, que a cada momento. Ao santar, que o Senhor existe. Glória ao Senhor Pai, que o Espírito Santo, que o Senhor está em paz. Glória ao Senhor, que o Senhor está em paz. Jesus manda-se o rio para o céu. Olhem todos, todos em pé, para a oração dos homens. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso filho, concedem a Deus, porém, possam ser feitos, que Ele nos mandou celebrar em sua glória, fazer-nos crescer em caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos, agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus, a intercessão de Santa Cecília e a proteção de Nossa Senhora Aparecida, que nos deu a graça de celebrar o novo dia da 21ª Festa em Honra à Santa Cecília, padroeira desta comunidade. Agradecemos também a cada um que veio celebrar conosco, aos nossos visitantes, toda a equipe que organizou esta celebração, ao Ministério de Música, mensageiros da partilha, ao Senhor, ao Viveredíssimo Freitas Vinho, que mais uma vez nos conforta com as suas santas palavras do Santo Evangelho, neste dia e de tantos mais que, com certeza, irá celebrar conosco. Deus o abençoe. Agradecemos também os responsáveis pelo oitavo dia da novena, também os noiteiros, protetores e presidentes da quarta noite do leilão. Noiteiros, Jânio de Eva e Noná. Às 18h30, tivemos a novena, responsável. Ruas do Espírito Santo, Paraná e NG-202. Também tivemos Dona Preta, Lúcia, Dona Maria e Senhor Messias, Mano Maria, Senhor Zacarias e família. E convidamos a todos para a carregada de Nossa Padroeira Santa Cecília, no dia 21 de 11 de 2021, às 18h, saindo daqui do Salmão Santa Cecília. Enfeite seus cargos e venham participar conosco. Convidamos a todos também a permanecer e prestigiar as filosórias das nossas barradinhas. Deus abençoe a todos. A regia da carregada é dia 22, avisação muito longa. Então, nós esperemos a cabeça, o povo de baixo, os famílias que estiverem presentes, vim aqui na terra, nós cantamos parabéns, nesse dia de Deus, que a graça de nós, uma divina transcorrida. Então, muito bem, a minha panterona, e ao seu torcinho, está lá em Ubaí, né? Vai o nosso abraço de parabéns. Que Deus conselhe ao Senhor muitas graças, muita saúde, muitas almas de vida. E a nossa amigas estaria muito bem aqui, né? A Cícera e a outra nossa irmãzinha. Cícera, nossos sinceros parabéns, e que esta dá esse prazer por muitos e muitos anos. Nós temos um irmãozinho aqui, como é o seu nome? Gabriel. Gabriel. Eu, Gabriel, que esteja, que conselha muitas graças, saúde, muitas almas de vida. Esteja um grande homem, um homem de Deus, um homem de fé. Cantemos parabéns para ele e para ele. Amém. Apocalipse, um homem de Deus, um homem de Deus, amém. E só você, essa data querida, com as bênçãos de Cristo, sede em sua vida. E agora os nossos aniversariantes, com as bênçãos de Cristo, sede em sua vida, com as bênçãos de Cristo, sede em sua vida. E agora os nossos aniversariantes, com as bênçãos de Cristo, sede em sua vida. E agora os nossos aniversariantes, com as bênçãos de Cristo, sede em sua vida. E agora os nossos aniversariantes, com as mãos para o céu. Todo mundo, viva Jesus Cristo, viva a sua bênçãos de 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 Cristo. Eu vou cantar. 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 Obrigado.